Eu já estava aqui, né, começando a organizar minha penteadeira, limpar, tirar tudo que tinha nela, aí já deixei aqui separado dessa gaveta, eu falei, ah, acho que eu vou gravar pro YouTube mostrando como eu faço pra organizar e limpar a penteadeira. Bem, aqui, ó, tem essas divisórias, todas quadradinhas, sabe? É legal, deixa bem organizado, mas não é tão funcional, porque eu sinto que eu poderia guardar muito mais coisas aqui nessa gaveta e não guardo porque me limita um pouco o espaço de cada produto. Então eu tô pensando em tirar, comprei aqui, ó, essas divisórias e aí eu vou ver se eu consigo usar ela pra determinar cada lugarzinho pra cada coisa, se vai aí melhorar o espaço. Essa penteadeira tem bastante gaveta, só que eu não guardo só maquiagem aqui, eu guardo tudo, tudo e mais um pouco. Então eu gostaria de concentrar todas as minhas maquiagens mesmo somente nessa gaveta, porque aqui, ó, aqui eu tenho mais maquiagem e aqui eu tenho algumas paletas, batons. Nessa gaveta aqui, eu tenho os óculos. Aqui eu vou fazer uma limpa, porque, gente, eu não sou da bijuteria, tem coisa aí que eu nem uso. Aqui também, ó, tem um pouquinho de baguncinha. Ó, aqui tem uma bagunça. Vou tentar arrumar de um outro jeito. Eu vou ir mostrando pra vocês. Aí aqui, ó, tem uma bagunça de coisa de cabelo, gente, que nunca para arrumado. E uma coisa que eu preciso arrumar de verdade, tudo começou por causa dessa gaveta aqui. Pios, máquina, enfim, coisas eletrônicas. E eu preciso arrumar isso. Lembra que aqui eu colocava todos os meus produtos que eu usava? Eu fiz uma limpa, eu dividi num outro quarto que eu tenho. Eu deixei aqui só os perfumes que eu tô sempre usando. Se acabar, eu vou repor. Então, eu deixei só realmente o que eu uso aqui pra não poluir muito a bancada, porque tinha muito produto, quem lembra? Tá essa bagunça e eu vou organizar aqui junto com vocês. Essa divisória sai, tá? Ela é de MDF também. A que eu comprei é plástico, então eu não sei se vai funcionar. É bem legal ter essa estrutura, mas assim, poderia ser outros tamanhos. Por isso que eu quero reformular. E uma dica, gente, pra quem tem penteadeira, sempre coloca um fundo. Não deixa direto na madeira, porque olha como que suja de maquiagem, tá vendo? Suja bastão. Eu comprei esse adesivo aqui pra gaveta. Eu vou colocar no armário da cozinha e aí sobrou, então eu vou colocar aqui na penteadeira. Que é bem mais fácil de limpar. E se você entornar alguma coisa, não tem problema. Uma super dica aí pra você que tem penteadeira, sempre coloca um fogo, tá? Senão tu vai estragar a madeira aqui. Vou limpar a gaveta e colar esse adesivo aqui. E vou tentar montar uma estrutura com aquelas divisórias. Gavi também Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí a divisória é o que eu imaginava eu ia comprar aquelas caixinhas acrílicas inclusive eu vou comprar mas aí eu vi essa opção lá para vender que era bem mais barata e aí resolvi comprar para ver se funciona funciona mas para mim que tem essa estrutura de MDF eu vou manter a estrutura de MDF aí mais para frente eu vou comprar caixinhas de acrílico sabe porque olha aqui se ficar vai ficar sambando gente não tem jeito vai ficar sambando eu vou tentar usar em outra situação e E aí oi 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 já passei um paninho para tirar o pó e aí gente eu descobri essa esponjinha mágica bom comprando aqui na daí sou só você vinha aqui assim ó ó o que sem esforço ela super limpa maquiagem e qualquer maquiagem que tem aqui ó e isso daqui não é sujeira não é da penteadeira que a rio é sério que eu quero esforço sabe e esses defeitinhos que tem na minha penteadeira gente é na hora de limpar mesmo que aí você acaba botando um produto mais forte e não adianta danifica o móvel então eu tô amando demais essa esponjinha e pronto aí agora eu vou passar um lustramóvel a gente limpar e filmar a gente tem que ter toda limpinha agora vou dar uma aspirada aqui no quarto passar um pano e já volto para mostrar tudinho para você dois mil anos depois então gente ficou assim se vocês estiverem ouvindo um barulho gente ar condicionado tá um forno aqui no rio não vou aparecer que estou acabada destruída que eu passei o dia todo aqui na função ficou assim a penteadeira eu mantive os pincéis aqui a bandeja eu coloquei aqui só os perfumes que eu tô usando mais no momento eu tinha duas gavetas de bijuteria certo então para desafogar uma das gavetas eu sei não tá perfeito eu quero comprar uma divisória assim para a bijuteria mesmo com opção de colocar colar anéis como eu não uso muito gente eu sou quase nada de acessório então tá tudo tranquilo a ficar aqui assim o que eu vou usar mais no dia a dia talvez argola anezinhos brinquinhos pequenos então tá ótimo assim até eu solucionar esse problema e aí para desafogar essa gaveta aqui eu coloquei minhas pulseiras a gente nessa garrafinha achei que ficou legal dá até para eu ver mais ou menos algumas coisas que eu tenho porque quando está guardado gente você não vê você não tem ideia então aqui esse meu espelhinho de aumento aí essa gaveta são coisas que eu desafoguei da outra gaveta de coisas de cabelo aqui ficaram meus bobs aqui algumas faixinhas de cabelo arquinho aqui mais bandanas aqui minhas presilhas xuxinhas faixinha para cabelo vou deixar as esponjinhas aqui eu tava pensando até em colocar elas em cima da bancada mas tem espaço aqui eu vou deixá-las aqui aqui tem algumas chance que tava aqui essa gaveta basicamente continuou do mesmo jeito esses potinhos aqui gente uma dica muito boa já falei potinho de sorvete para organizar penteadeira excelente e aí aqui ficam hidratantes cosméticos para o rosto para o corpo algodão hidratante essa gaveta eu deixei somente secador de cabelo babyliss chapinha essa maquininha para cortar o cabelo do marido alguns acessórios da maquininha potinho para pintar o cabelo e aqui ficou bem melhor gente essa gaveta tava uma zona eu não sabia mais como organizar ela então coloquei essas divisórias ali de plástico que eu comprei o tripé gente é difícil guardar isso mas enfim coloquei aqui por cima alguns adaptadores aí eu coloco aqui alguns fios aqui coisa da gopro minha câmera algumas baterias tá bem melhor agora para esse lado aqui também nada mudou mantive aqui os meus óculos assim como a parte de bijuteria eu quero colocar um forro aqui de veludo para acabar protegendo né e aqui gaveta de make gente essa minha gaveta principal de make eu gostei muito de como que ela ficou aqui eu deixei é base mais para o dia a dia bem levinhas aqui base mais mate aqui eu deixei solto com o pacto tudo que é de contorno é que todos os planches e aqui iluminadores em gel e um pó aqui eu deixei algumas paletinhas pequenininhas que eu uso mais aqui são paletas também de sombra uns quartetinhos que tem aqui são sombras líquidas aqui é preparação de pele ali são sombras e pigmentos soltos para cá é tudo de sombra séria eu gostei que ficou tudo separadinho aqui é lip tint tem alguns pela minhas bolsas que são corretivos líquidos tem também creme e foi o que deu para arrumar eu tinha bastante corretivo queria um espaço maior mas tá bom assim aqui são as máscaras de cílios que eu mais uso essa é a gaveta principal e aí o que não deu ali eu coloquei aqui então aqui são os batons e gente eu tô passada a quantidade de batom que eu tenho eu não preciso de mais batom sério parei não quero mais comprar batom separei alguns aqui para dar porque realmente é muito então aqui ficaram batom líquido aqui também aqui também mas tem alguns em bala que eu não uso tanto aqui são máscaras de cílios que não couberam ali aqui cílios postiço porque assim não sei por aí mas aqui fica cílios em tudo quanto é lugar colado perdido então eu achei melhor botar já estão usados aqui e aqui são colinhas espelhinhos enfim coisa para cílios aqui atrás eu tô deixando meus delineadores e os lápis de óleo eu antigamente deixava tudo junto mas ficava uma confusão na hora de pegar porque tudo preto assim não dá para enxergar muito bem então deixei tudo separado lápis de olhos e delineadores e os lápis de boca eu coloquei aqui aqui são algumas bases que não dá no meu tom só quando eu tô bem branquinha ou mais bronzeada aqui ficaram o restante de algumas make gente aqui batom esses daqui são de ba embala que eu mais gosto então deixei aqui aqui são algumas paletas mas eles postiços aqui também esses postiços ali eu deixo alguma reposição linhas aqui tem um tapotinho que esperei que eu limpo pincéis nessa gaveta é onde eu guardo as cases com alguns óculos que não couberam ali e algumas cases que é para tipo para levar para viagem né que são saquinhos assim que eu gosto para botar na bolsa no pouco espaço aqui algumas carteiras e aqui eu mantive a gaveta de necessaire e é isso esse é o atualizado na minha penteadeira você já gostou do vídeo das dicas deixa aí o seu like para mim se inscreva aqui no meu canal e eu te aguardo no próximo vídeo e aí